O Queen foi uma das bandas de rock mais populares de todos os tempos e provavelmente por isso um monte de gente pediu para eu comentar sobre Bohemian Rhapsody, a cinebiografia da banda que na verdade é mais sobre o vocalista Freddie Mercury que sobre o resto da banda mesmo. Mas deixa eu pontuar uma coisa, o filme se chama Bohemian Rhapsody, que é o nome da música mais maluca que o Queen já fez, todo mundo já sabe disso. Mas ficar falando Bohemian Rhapsody nesse vídeo inteiro parece frescura, parece que sou metido a falar inglês. Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody. O meu inglês é meia boca, então muitas vezes vou falar filme do Queen mesmo que tá tudo certo, é muito mais fácil. Bohemian Rhapsody. Este vídeo é patrocinado pelo Baú do Raul, uma loja online cheia de produtos importados de excelente qualidade e com preços bem justos. Vamos entrar no site, o link tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Véi, olha esse abridor de garrafas no formato do Mignon Nier, o martelo do Thor. E tem duas cores, prateado e dourado. E tem uma descrição nele em inglês. Quem possuir este martelo, se for digno, terá o poder do Thor. Tá pela metade do preço. Se você comprar dois você ainda ganha mais 10% de desconto. E eu acho que tem mais pra explorar aqui no Baú do Raul, tipo, deixa eu ver... Tipo esse chaveiro do Capitão América com frete grátis pra todo o Brasil, olha a oportunidade. Eita! E tem esse anel do Sauron também, pô, pô, isso é legal. O Baú do Raul é uma loja totalmente segura, que entrega em todo o Brasil, tem suporte com atendimento rápido via WhatsApp, Facebook ou e-mail. Clica no link que está no primeiro comentário, vasculha o Baú do Raul e com certeza você vai encontrar alguma coisa que te interessa. Eu achei várias. Mas vamos ao que interessa, que é o filme do Queen. Bohemian Rhapsody é uma celebração ao Queen e a sua música e ao seu extraordinário vocalista Freddie Mercury que desafiou os estereótipos e quebrou as convenções para se tornar um dos artistas mais amados do planeta. O filme acompanha várias fases da banda, desde a sua ascensão meteórica por conta das suas canções icônicas e som revolucionário, passando pela sua quase implosão por causa do estilo de vida sem controle de Freddie Mercury, até a reunião triunfante na véspera do Live Aid, onde o Freddie Mercury, já fragilizado pela sua doença fatal, leva a banda a uma das maiores performances da história do rock. Eu já chego dando voadora e digo que eu achei o filme tremendamente brega. Aí eu comentei isso com uma mulher lá que nitidamente era fã do Queen e os olhos dela ficaram vermelhos, a testa dela franziu, ela fez uma cara muito feia pra mim, tão feia que eu quase achei que ela estava tendo um espasmo, e ela me disse que o Queen era brega. Eu decidi não entrar numa discussão, vai que eu apanho dela, eu deixei pra lá. Mas se ela acha que o legado do Queen tá ligado ao brega, quem sou eu pra discutir? Pra mim o Queen foi muito mais do que isso. O lance é que o filme do Queen não é um filme do Queen, é um filme do Freddie Mercury que coloca os três outros integrantes de lado, deixa os caras menos importantes pra história do que as roupas do Freddie Mercury. Claro que o Freddie Mercury merecia um filme só dele, poucos foram astros de rock tão carismáticos quanto ele. Mas é bom pontuar que o Queen é a única banda da história do rock que todos os integrantes conseguiram colocar pelo menos uma música escrita por eles no primeiro lugar das paradas de sucesso. A opção de deixar os integrantes de lado nesse caso tem até uma certa dose de maldade. Não podemos esquecer de todos os problemas que o filme teve desde a sua concepção. Ele estava nas mãos do Sacha Baron Cohen, o cara que fez o Borá, e ele trabalhou no roteiro por seis anos, e a sua idéia era fazer um filme mais extremo e realmente explorar as maluquices do Freddie Mercury, e isso significaria explorar as lendas sobre a sexualidade do cara. Logo, teria que ser um filme para maiores de 18 anos, coisa que estúdio nenhum arrisca hoje em dia, o que mostra como esses caras são cegos, já que a grande base de fãs do Queen hoje tem muito mais do que 18 anos. Sacha Baron Cohen desistiu do filme em 2012, Bryan Singer assumiu a direção e Remy Malek o papel principal. Mas o Singer foi demitido depois e Dexter Fletcher assumiu a direção. O resultado é um filme medroso, que o máximo que consegue é mostrar um Freddie Mercury bêbado e com a sua sexualidade bem subjetiva. Fica a impressão de que os homossexuais da história não têm permissão para se tocarem, eles só podem trocar olhares e nada mais. Os fãs do Queen, que não são poucos, vão adorar o filme, uma homenagem melodramática a um dos maiores ídolos do rock, pra mim a maior voz do mundo do rock de todos os tempos. Aliás, nem tem como o público não se empolgar com a trilha sonora. O Queen era foda. Mas falando de cinema, é um filme fraco. Não é terrível, é apenas uma cinebiografia convencional que santifica o Freddie Mercury e o protege daquela imagem que ele mesmo criou sem coragem nenhuma para arriscar. O filme tem um diálogo do próprio Freddie Mercury que diz a frase O Queen não segue fórmulas para contrariar um produtor que queria que eles pegassem o caminho mais fácil para agradar o público. E é exatamente isso que o filme faz, pega o caminho mais fácil, feito totalmente em cima daquela fórmula, ascensão, queda, renascimento, para que o público não precise pensar muito o que automaticamente ele goste. E quando a gente não pensa muito, a gente se esquece muito rápido. Mas não se preocupe, daqui a uns dois meses eu relembro todos vocês quando o Bohemian Rhapsody for lançado nas mídias digitais. O que me deixa triste é que eu tenho certeza que em algum lugar existe um roteiro sobre a história do Queen muito mais interessante e provavelmente muito mais anárquico do que esse que está no cinema. Esse vídeo foi patrocinado pelo Baú do Raul, uma loja online de produtos importados de excelente qualidade que vale a sua visita. Clica no link na descrição do vídeo e com certeza você vai encontrar algum produto que te interessa a um preço justo. Entrega em todo o Brasil. E importante, se você gosta do canal, seja membro do Clube dos Rabugentos, clica nesse botão que fica aqui embaixo, custa R$ 7,99 e você vai receber um ao vivo e um podcast exclusivo todos os meses. Por R$ 7,99 você não compra nem um chocolate no cinema. Faça parte do Clube dos Rabugentos. E é sempre bom pontuar, o Nerd Rabugento não dá dica ruim.